GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Creme, palco, pisadinha. Com o meu. Não sei como acreditou nessas mentiras, mas sei que vai dar a volta por cima. Tava bom na cara que aquelas flores era só pra te enganar, te levar pra cama. Tipo de um cara que por uma noite faz assim com o coração até falar que ama. Mas escuta o meu conselho, essa borracha paga esse erro. Cancela esse amor, se ele não deu valor. Reserva a sua paz, bebê não chores mais. Cancela esse amor, se ele não deu valor. Reserva a sua paz, bebê não chores mais. Cancela esse amor. Diego Nelcedê e Adostina Bahia, tamo junto e misturado. Não sei como acreditou nessas mentiras, mas sei que vai dar a volta por cima. Tava bom na cara que aquelas flores era só pra te enganar, te levar pra cama. Tipo de um cara que por uma noite faz assim com o coração até falar que ama. Mas escuta o meu conselho, essa borracha paga esse erro. Cancela esse amor, se ele não deu valor. Reserva a sua paz, bebê não chores mais. Cancela esse amor, se ele não deu valor. Reserva a sua paz, bebê não chores mais. Cancela esse amor, se ele não deu valor. Reserva a sua paz, bebê não chores mais. Cancela esse amor, se ele não deu valor. Reserva a sua paz, bebê não chores mais. Cancela esse amor, se ele não deu valor. Reserva a sua paz, bebê não chores mais. Cancela esse amor. Som da roça, olha o mato como tá e o fumo gosta. A gente bota pra dourar e na carroça. Ele carrega o paredão, as mina tudo louca, balançando por fusão. Som da roça, olha o mato como tá e o fumo gosta. A gente bota pra dourar e na carroça. Ele carrega o paredão, as mina tudo louca, balançando por fusão. Vai ter voa, vamos pra lá. Da parra do vaqueiro, vai ser grano desmantelou. Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando. Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando. Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando. Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando. Bora balançar, meu amigo Gil Duarte e o Mourão das vaquejadas. Ré, me falo, pesadinha. Som da roça, olha o mato como tá e o fumo gosta. A gente bota pra dourar e na carroça. Ele carrega o paredão, as mina tudo louca, balançando por fusão. Som da roça, olha o mato como tá e o fumo gosta. A gente bota pra dourar e na carroça. Ele carrega o paredão, as mina tudo louca, balançando por fusão. Vai ter voa, vamos pra lá. Da parra do vaqueiro, vai ser grano desmantelou. Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando. Eu vi que tem piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando. Eu vi que tem piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando. Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando. Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando. Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando. Eu vi que tem piseiro, tá todo mundo tocando. O que tem piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando. A gente conversa, não usa palavras, só pelo olhar. Quando cê prende seu cabelo em minhas mãos, é roupa no chão. A gente se gosta como os namorados, me faz loucuras como amantes. Pergunto onde estou e com quem eu saí. E o nosso compromisso é de ficantes. É muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. O romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. O romance desapegado. O romance desapego. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando cê prende seu cabelo em minhas mãos, é roupa no chão. A gente se gosta como os namorados, me faz loucuras como amantes. Pergunto onde estou e com quem eu saí. E o nosso compromisso é de ficantes. É muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. O romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama. E muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. O romance desapegado. O romance desapegado. Só queria um abraço, meu bem. Faz tanto tempo não abraço você. O seu abraço me faz tanto bem. Me revigora e me faz entender. Que a pior coisa do mundo é não ter. Um alguém para se dar um abraço. Você fica sem saber o que fazer. Com a mente voando no espaço. Um abraço não se nega a ninguém. Um gesto lindo que faz bem para os dois. O que se pode fazer hoje, meu bem. E não se deve deixar pra depois. Um abraço, um abraço, um abraço. Eu só queria um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço. Eu só queria um abraço, meu bem. Faz tanto tempo. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Voando no espaço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. 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 Eu só queria um abraço. Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Quando mensagens amigos Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga E essa feira é esse meu amigo Rosa, padaria dos Mania E Pai Piranga Bahia Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem Mando mensagens amigos Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu jurei do céu Queria saber pra onde você vai Com esse moto taxista Volta pra minha vida, bebê Porque você foi minutinho Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sobraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marqueou sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha A tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai Com aquele moto taxista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você Ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai Com aquele moto taxista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você Ou com a polícia Estúdio, Letícia Estúdio, Letícia Se passar Na moto vermelha A tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai Com aquele moto taxista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você Ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai Com aquele moto taxista Letícia, Letícia Só saiu do bar com você Ou com a polícia A tatuagem eu conheci de longe Esse é o novo hit que geral vai fazer Se liga aí na onda, é pra sim cê vai ver Concentra a bundinha, deixa eu abrir o rebola Esse é o novo hit que a novinha gosta Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Esse é o novo hit que a novinha gosta Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Esse é o novo hit que a novinha gosta Esse é o novo vídeo que geral vai fazer Se liga aí na onda, é paciente, cê vai ver Concentra a budinha, fechou, abriu, rebola Esse é o novo vídeo que a novinha gosta Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Esse é o novo vídeo que a novinha gosta Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Esse é o novo vídeo que a novinha gosta Esse é o novo pinzadinha, papai Isso é repertório novo É papo de pegada, não é papo de dinheiro Por isso ela trocou, beba pelo vaqueiro Cavalo do milhão, só se não bota o boi no chão Amarro ela no meu lado, jogo ela em meu colchão Não adianta nada andar de carro importado Quem ela tá querendo é dar voltinha de cavalo Pra que tanto dinheiro se não sabe dar valor Foi na pegada do vaqueiro Que essa mina indoidou Vai galopando, vai galopando Vai galopando, vai galopando Que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando, vai galopando Que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando, vai galopando Que o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando, vai galopando Que o vaqueiro tá gostando É papo de pegada, não é papo de dinheiro Por isso ela trocou, leva pelo vaqueiro Cavalo do menino só se não bota o boi no chão Amarro ela do meu lado, jogo ela em meu colchão Não adianta nada andar de caro importado Quem ela tá querendo é dar voltinha de cavalo Pra que tanto dinheiro se não sabe dar valor Fui na pegada do vaqueiro Essa mina indoidou Vai galopando, vai galopando Vai galopando E o vaqueiro tá gostando Vai galopando, vai galopando Vai galopando que o vaqueiro tá gostando O velho inventou de dança miúdia Chegou em um porrão, só no pinicadinho Pegou uma morena, gastou um dinheirinho Mas quando veio a lição, ela quis foi o novinho Ela quer o novinho E o dinheiro do leim Ela quer o novinho E o dinheiro do leim Meu amigo Luciano, tamo junto! O velho inventou de dança miúdia Chegou em um porrão, só no pinicadinho Pegou uma morena, gastou um dinheirinho Mas quando veio a lição, ela quis foi o novinho Ela quer o novinho Ela quer o novinho Ela quer o novinho E o dinheiro do leim Ela quer o novinho Ela quer o novinho Ela quer o novinho E o dinheiro do leim E toca pisadinho que vem, só quer dançar Toca o piseu que vem, só quer dançar Toca pisadinho que vem, só quer dançar Samponeiro puxa o colo que vem, só quer dançar E é só ver esse meu amigo bodinho Segura bodinho, essa música aí é sua O véi chegou procurando uma mulher O safoneiro puxa o pole Porque é assim que o véi quer Ele viu uma gatinha no salão a rebolar Amou ela pra dançar Eu vou pra lá e pra cá Se o choco me se mandar Mas toca pisadinho que vem, só quer dançar Toca o piseu que vem, só quer dançar Samponeiro puxa o pole que vem, só quer dançar E toca pisadinho que vem, só quer dançar Toca o piseu que vem, só quer dançar Toca o piseu que vem, só quer dançar Samponeiro puxa o pole que vem, só quer dançar O véi chegou procurando uma mulher O safoneiro puxa o pole Porque é assim que o véi quer Ele viu uma gatinha no salão a rebolar Amou ela pra dançar Eu vou pra lá e pra cá Se o choco me se mandar Mas toca pisadinho que vem, só quer dançar Toca o piseu que vem, só quer dançar Toca o piseu que vem, só quer dançar Samponeiro puxa o pole que vem, só quer dançar Samponeiro puxa o pole que vem, só quer dançar E toca pisadinho que vem, só quer dançar Toca o piseu que vem, só quer dançar Toca o piseu que vem, só quer dançar Safoneiro puxa o pó que vem só quer dançar Renda e falta um pisadinha Caso Almeida, publicidade, moral de Agostina Tamo junto Vou não dormir a hora pra se arrepender do que você falou Pois na hora da raiva eu tenho certeza você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar E vou valer seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar Que vida é a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar E vida é a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê tá de volta quando a raiva passar Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Pois na hora da raiva eu tenho certeza você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar E vou valer seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar E vida é a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala só pra ter o trabalho de desarrumar E vida é a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê tá de volta quando a raiva passar E a saudade que cê vai passar, nem vá Legenda Adriana Zanotto